Atrapalha O meu Deus, oacas e flores os palmeguem O meu Deus, o rapaz e herum E o meu Deus, oacas e famosa O saco de Deus do céu Aí vai, 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 vai e tinta a vida de você me dar Aí vai, 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 vai e tinta a vida de você me dar Mano! Mano!